Continuando acerca do assunto da consciência atômica do livro enigmadosonhos.blogspot.com Eu quero dizer que segundo a teoria o centro atômico do homem teria uma expressão virtual Ou seja, essa energia no centro atômico do homem, segundo a teoria da consciência atômica Essa energia teria uma expressão virtual Você é uma estrela ambulante Segundo a teoria, você é uma estrela ambulante Você tem um centro energético semelhante a uma estrela, exato Semelhante a uma estrela dessa do céu Só que é infinitamente menor, é claro Mas seria, segundo a teoria, seguiria o mesmo princípio atômico que as estrelas do céu seguem O que teria acontecido com a queda de Adão? Como eu falei, Adão teria caído E essa expressão energética não tinha mais condições de se expressar Como se expressava em Adão A Bíblia aponta para uma redução de anos de vida do homem Então o homem vivia em torno de 900 a 1000 anos Não é questão de calendário não Era realmente questão de 900 a 1000 anos E quando o homem caiu, Deus reduziu Através de um mecanismo da própria terra No caso mudando a pressão barômica e outras coisas que depois vamos comentar O homem teria reduzido o seu tempo de vida máximo para 120 anos Esse tempo de vida de 120 anos seria insuficiente Mesmo que se nós vivêssemos todo esse período de vida perfeitamente jovem Cheio de virtudes, de força Não seria suficiente para nós manifestarmos esse centro atômico em sua totalidade Mas quando chegamos a 60, 70 anos Começamos a ter problema com a velhice Então esse centro atômico não haveria tempo Segundo a teoria da consciência atômica Não haveria tempo desse centro atômico se manifestar Como se manifestava em Adão O primeiro homem da Bíblia Esse centro atômico traria poderes a um homem incrível Incríveis Por exemplo, ele geraria um campo magnético Seria capaz do homem jogar uma pedra no outro E aquela pedra não bater A capacidade de voar A capacidade de... Como nós acreditamos que Adão era Você acha que Adão era como a gente? Adão seria um homem que um cachorro corre mais do que ele? Tão limitado que a gente, para correr e subir uma ladeira Somos limitados Tendo que tomar um banho Leva uma queda e morre Adão não era desse jeito A Bíblia fala que Adão tinha superpoderes de memória Era uma das características de Adão A questão é que nós temos pouco tempo de vida Para desenvolver esse centro atômico Esse centro atômico, ele existe E ele necessita de tempo Para desenvolver a sua estrutura completamente O pensamento teria uma dimensão energética atômica Incrível O pensamento teria um poder incrível de alcance Seríamos como se fosse uma antena Uma antena gigantesca e poderosíssima de rádio Vamos dizer assim Essa antena... Existem antenas, como a antena lá do Vaticano Que transmite mensagem para o mundo todo Seriam os superiores Aquela antena seria a fichinha Perante o que nós temos aqui O pensamento que nós manifestamos Ele se manifesta Tanto na área material Ou seja, no físico Você pode sentir as vibrações do pensamento A eletricidade dos pensamentos Porque o seu cérebro tem eletricidade Mas essas eletricidades seriam apenas coisas pequenininhas Perante as manifestações de energia Que há no pensamento Quando você tem um pensamento Aquele pensamento ativa várias forças E essas forças correm o universo Olha, o universo E não somente o mundo A teoria da consciência atômica Trata o homem E trata o homem em forma de energia E trata as energias como algo vivo As energias teriam vida Alguma expressão de vida E de inteligência autônoma Haveria nas energias Se um vírus consegue se manifestar Autonomamente E tem uma espécie de inteligência Porque ele ataca a célula certa Ele muda de forma A energia também teria uma expressão De inteligência Ela também seria De uma forma inteligente Algumas expressões energéticas Seriam vivas As energias Teriam em suas capacidades Algo vivo Um vírus não é vivo? E podemos dizer que uma energia É bem mais aperfeiçoada que um vírus Uma árvore é viva Existem até árvores que fecham Que abrem Conforme o toque Também não precisa a gente se assustar Oh meu Deus Ele está dizendo que as energias É viva É assim Segundo a teoria Teoria As energias são vivas Interativas E possuem inteligências São como programas São como programas de computador Você pega um programa de computador Bota no seu computador O seu computador começa a reagir Diferentemente Seríamos uma antena magnífica E expressando milhares e milhares Dessas energias Não somente expressando Mas também recebendo Essas energias Mal olhado Ou seja, olho grande Seria uma expressão Dessa energia O cabra tem um olho grande E esse pensamento Ele produz uma energia Tremenda Terrível E essa energia Interfere na vida do outro E se o outro for fraco Essa energia pode até Desequilibrar a vida dele Interessante Ou seja Na energia seria um pensamento A inveja seria um pensamento A Bíblia proíbe inveja Porque seria um pensamento mal Que faz a pessoa agir errado Mas não é somente a ação Daquela pessoa Mas também Aquele pensamento Que aquela pessoa tem Produziria na vida da pessoa Uma espécie de imação Imação E essa pessoa Iria ter dificuldades De controlar Sua energia Do seu dia a dia Seríamos uma antena E essa antena Pode transmitir coisas boas E coisas ruins O pensamento teria Dimensões energéticas Ou seja Você está pensando Eu estou falando aqui E você está Pensando No momento que eu estou falando Para você Nesse estúdio Você está aí me ouvindo Você está manifestando Centenas de energia Existe uma fusão Fusão Atômica Segundo a teoria Da consciência atômica Dentro da sua cabeça E no momento que você pensa Essas fusões Ou fusão atômica Elas interagem Elas são jogadas Para o ambiente E geram interação Então está havendo Uma interação Entre eu e você Onde você estiver Está havendo uma ligação Entre eu e você Não é somente A ligação das minhas palavras Mas tem algo a mais Energeticamente ligando Você que está aí A minha pessoa Ao meu ser Energético Interessante né Muito interessante O pensamento teria Dimensões energéticas E você está entrando Nessa dimensão agora Pensando junto comigo Essas energias Nos ligaria Ao universo Nós somos criaturas E essas criaturas São ligadas ao universo Que ela pertence Então estamos ligados A terra Estamos ligados A outra pessoa Isso de uma forma Consciente E de uma forma Inconsciente também O universo visível É sustentado Pelo universo invisível Como diz a Bíblia Que aquilo que se vê Foi criado Daquilo que não se vê Vai chegar o dia Que nós temos Que admitir isto E a ciência Vai ter que admitir Porque o átomo Não é visível E tudo é feito de átomo Tudo é feito de energia Então a Bíblia Realmente tem razão Ou seja O que é visível Foi feito Daquilo que não Não consegue se ver O pensamento Ninguém vê Mas ele se manifesta Energeticamente E eletricamente também A eletricidade do pensamento Seria apenas Uma manifestação Desse poder A Bíblia diz Que o visível Foi feito do invisível A nossa consciência Estaria no mundo Das energias E a terra Teria um poder imenso Sobre essa energia Nós sobre a terra E a terra sobre nós O planeta A terra toda É sustentado Por energias Veja esse globo Que nós estamos nele Como é grande Esses planetas Que tem aí fora O sol E tudo isto É sustentado Por energia Veja que a energia É poderosíssima Deus fez a energia Não precisa a gente Negar a energia Porque não entra em contradição Deus é o pai da energia Da mesma forma Que é o seu pai Da mesma forma Que é o pai do sol Que gera essa energia Que é a luz Que você está me vendo Ou seja Deus é o pai de tudo Mas as energias Seriam uma expressão De Deus Uma forma de criação Uma dimensão De criação De Deus Os ossos de Elias Quando eles tocaram O defunto Que as pessoas comendo Jogaram na cova de Elias E o defunto Quando bateu nos ossos De Elias Ele reviveu Então a santidade Também tem uma expressão Energética Elias era um homem Tão santo Tão santo Que ele tinha Energia nos ossos Capaz de ressuscitar Uma pessoa Vejam só Os senhores Então fica essa explicação Sobre energia Para você que está Do outro lado Que somos Uma expressão Energética